Música E aí galera, estamos aqui no estande Esquadrão de Cristo Com o pastor André, até sendo entrevistado pela Globo Esse daqui é o nosso amigo Gaspar Vamos entrar aqui no estande Vai ser um lugar de culto aqui Um local de adoração E um local também de conscientização Espaço bem bacana aqui deles Essa aí galera Metal Ômega no Moto Capital Em nome de Jesus, Moto Capital vai ser o momento de ouvir a Deus Por incrível que pareça Aqui é o momento de ouvir a Deus Vem, entre os teus olhos Pai, em nome de Jesus Lá de Deus Nesse momento colocamos na tua presença Diante do teu altar, Deus amado Pra receber, pra ouvir de ti Deus amado Pra ser, Pai amado Tratados como filhos queridos, Pai amado Que dentro do abraço do Pai Recebem carinho, recebem proteção E recebem do... da alegria De ter um Pai cuidadoso Deus, em nome de Jesus Guarda-nos hoje Nós te pedimos em nome de Jesus Amém E amém Dá um sorriso, dá um abraço à pessoa que está do seu lado Sorriso mesmo, sorriso Não é sorrisão não Tá bom É o primeiro dia do Monte Capital Vai ter muito mais Muita coisa vai acontecer Muita palavra boa Muita revelação Muita profecia para a sua vida Em nome de Jesus Amém Vamos setar Vamos setar Falei que eu queria Que a gente sempre faz mais rápido Mas eu não sei não Vamos ver Eu queria ler um salmo de vocês Obrigado Valeu Eu queria ler um salmo de vocês Que todo mundo conhece Salmo 23 É um salmo que todo mundo conhece Então vamos Eu queria ler com vocês E a gente depois vai conversar um pouco Sobre o que diz esse salmo Então salmo 23, 1 começa O Senhor é meu pastor E nada Amém Vamos fazer Falar de novo Fala comigo O Senhor é meu pastor E nada me faltará Talvez se a gente pudesse Se a gente parasse aqui A pregação Se a gente chegasse aqui agora Acabou Valeu, muito obrigado Vamos tomar um caldo E fechou Se você hoje Sai daqui Entendendo Que o Senhor é teu pastor E nada te faltará Valeu Mas ele ainda fala assim Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor ao seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Que deve ser uma coisa horrorosa Já falei, né? Que deve ter Deve ter aquela O lugar pesado O lugar feio E aquela musiquinha que todo mundo sabe Uma vez Flamengo Sempre um Flamengo Ah Tá bom Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu gordão E teu cajado Me consolam E aí no versículo 5 Ele fala Prepara-me-se uma mesa Na presença dos meus adversários Unge minha cabeça Com óleo O meu cálice transborda Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei a casa do Senhor Para todo o sempre Amém? Amém? Vamos pensar Vamos ouvir de Deus E saber o que O que isso quer dizer para a gente Então Davi nesse salmo Dão testemunho de força De confiança E autoridade E busca do poder de Deus Amém? O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Olha só Tem duas frases Que o Senhor é meu pastor E nada me faltará Quando você declara Que o Senhor é meu pastor Você declara A soberania de Deus Na sua vida Eu queria falar Um negócio para vocês E eu Desde já Peço para vocês Fazerem isso Abre mão da sua vida Você não pode ser dono Todo mundo Desde que a gente é pequeno Fala assim Eu quero ser dono Do meu Nariz O Léo por exemplo Quando ele falou Que era dono Do nariz dele É uma coisa Assim É É Então Aí você Ai eu sou dono Do meu nariz Não seja dono Do seu nariz Entrega o seu nariz Entrega a sua vida A Deus Declara ele Como Senhor E Salvador Como aquele Que guia O seu espaço Aquele que você Está no caminho No caminho dele Amém? Então Olha só O Senhor O Senhor é meu pastor E aí ele ainda fala Ele fala assim Eu sou ovelha Se ele é meu pastor Eu tenho que ser cuidado Tenho que ser tratado Deus cuida da minha vida Amém? Deus cuida de mim Nós vamos cantar isso Várias vezes aqui Talvez não hoje A gente não trouxe violão Mas a gente já Gosta de cantar Que Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Amém? E aí Continuando no versículo Ele fala assim Nada me faltará Você entrega o que você tem Para Jesus Você entrega a sua vida a Deus E você fala assim Que eu tenho certeza Que tudo me será Suprido Eu estava conversando Com o irmão Ele falou Aquele que trabalha Aquele que busca Deus sufre É ou não é? Esse é o Deus Esse é o Deus Que cuida da sua casa Quantos declaram isso? Que Deus cuida da sua casa Em nome de Jesus É isso Nós estamos aqui hoje Nós saímos da nossa casa E deixamos Tem gente que deixou a casa Milhares de quilômetros Deus cuida da sua casa Deus cuida do seu filho Deus cuida do que você é Em nome de Jesus Obrigado É a minha chandazia, tá? É a minha chandazia, tá? O Jô Soares faz isso Obrigado Amém O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor E nada me faltará O bom pastor Nunca deixa faltar nada A sua ovelha Amém Então Em Mateus 6 31 e 32 A palavra de Deus fala assim Não vos inquieteis Dizendo o que havemos de comer Ou o que havemos de beber Ou com o que havemos de vestir Porque o nosso Pai Celestial Sabe que você precisa de tudo isso E se nada te faltará Se ele sabe E nada te faltará Pronto Ponto final PT, saudações Não Vos inquieteis Não andeis ansiosos Eu tenho vivido Um momento da minha vida Que hoje eu confio em Deus 100% Na minha vida 5% Na minha casa Tudo que eu sou Entrega a Deus Lembrei agora De uma música Deve ter Da época do Pastor Léo A minha vida Eu entrego A Deus Ah, era demais Você era pequenininho Eu não sei Deus Cuida de você Ele sabe a sua necessidade Ele cuida de você Outra coisa que ele faz É conduzir sua vida Tudo bom, querido Melhorou? É hoje Vamos orar por isso Graças a Deus Amém Amém Deus conduz Deus conduz Os seus filhos E olha só que coisa boa Versículo 2 e 3 Ele fala assim Deitar-me faz Em pastos Verdejante Guia-me mansamente As águas tranquilas Refrigera-me alma E me guia Nas veredas da justiça Por amor ao seu nome Amém Esse é o Deus Que não me deixa Errar Às vezes Eu erro Porque eu sou desobediente Mas meu Deus Ele guia-me Totalmente Esse Deus Ele está a curtir Isso aqui, né? Esse Deus Te guia Em pastos Verdejantes Te guia Nas veredas da justiça Por amor ao seu nome Amém? Outra coisa Então vamos continuar Dentro desse versículo Deus conduz Deus Primeira coisa Deus Protege Amém? Segunda coisa Deus nos conduz Terceiro Deus Deus conduz Deus supre E Deus protege Por quê? Porque ainda que eu ande pelo vale Da sombra flamenguista Desculpa Da morte Errei de novo Ih, caramba Meu próprio do Rio Não, não, não Eu acho melhor a gente Não entrar nesse vento Você trabalha também Não é secretético Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vaga E teu cajado Me consolam Esse bom pastor Não deixa Faltar proteção Na sua casa Se você se sente frágil Ele te consome Ele não vai deixar Que o Israel dele Se sinta desamparado Você é filho Quantos declaram O nome de Jesus Que são filhos do Senhor Digno de ser cuidado Engraçado que Os que são do esquadrão Conhecem bem Eu falo muito isso Mas Poxa Ah Fala assim Ah Você precisa de Deus Você precisa de Deus? Você precisa? Você precisa, né? Todos precisamos de Deus Mas aí tem um Tem um gatilhozinho Que é fantástico Você merece ter Deus Sim O Deus que eu tenho No meu coração É tão gostoso Tão alegre Tão fiel Tão bom Que eu quero que você Também tenha Ele Você merece Essa chance Abra o seu coração Hoje pra Ele Em nome de Jesus Amém? A palavra A palavra de Deus No salmo 121 Fala de proteção Mas ele É bonito que ele fala assim Levantarei meus olhos ao monte De onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro O socorro Que fez o céu e a terra Não deixará vacilar Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Essa palavra é difícil, né? Não dormirá Guarda de Israel É o Senhor que te guarda É o Senhor Que é a sua sombra A tua direita O sol não te molestará De dia Nem de noite O Senhor te guardará De todo mal Guardará a tua alma O Senhor guardará A tua entrada E tua saída Agora E para sempre Amém? Glória a Deus Podia Como eu falei Podíamos acabar por aqui A palavra de Deus É tão completa Acho que é por isso É por isso Que nós não precisamos Na verdade Não se precisa de pastor Precisa Precisa acreditar Na palavra de Deus Nós estamos aqui Nós estamos aqui Para ser canal Canal da vontade do Senhor E da palavra dele Confia na palavra de Deus Se você tem um amigo em casa Com quem não tem vivo A gente vai começar a arrumar Acho que a partir de amanhã A gente vai trazer birnas para casa Confia na palavra do Senhor Deus tem aliança com os seus filhos Imagina O Salmo 25 Mostra a aliança de Deus Com os seus filhos Ele fala assim Prepara-me uma mesa Perante mim Na presença dos meus inimigos Unge os olhos na minha cabeça E meu cálice Transborda no versículo 5 Do Salmo 23 No Salmo 25 Ele fala assim A ti Senhor Eleva minha alma Deus meu em ti confio Não me deixes confundido E nem que meus inimigos Triunfem sobre mim Eu declaro Meu Deus Não me deixará confundido E não deixará meus inimigos Pisarem em mim Em nome de Jesus A gente é Forte Em dizer Que o Senhor É presente Na nossa vida Amém Então O bom pastor Mantém as suas ovelhas Conduzindo Protegendo E ensinando Amém Então Mas por que Olha só Porque elas são Fruto dele Porque ele tem um relacionamento Com elas Engraçado que João 15 15 e 15 Fala assim Já não Chamamos-nos de servo Porque o servo Não sabe o que faz O seu Senhor Mas Chamei-nos de amigos Eu quero dizer pra você Que teu pai Te chama de amigo Porque tudo que eu vi de meu pai Você ia conhecer Jesus Cristo tem um relacionamento Com a gente Muito lindo De amizade E de sacrifício É ele Que morreu com você É ele que te protege É ele que te ensina É ele que te deu a vida O que você pode fazer Por ele hoje O que você quer fazer Por ele hoje Quanto você quer Abrir seu coração E dizer Eis-me aqui Protege a minha vida Eu não quero andar ansioso Deus age com bondade Misericórdia E amor Deus vou falar assim Certamente Que a bondade Misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para todos Sempre Amém Uma certeza Do Senhor Na sua vida Na minha vida Na vida Daqueles irmãos Fala Fala pra pessoa Que tá perto de você Eu habitarei Na casa do Senhor Para todos Sempre Eu habitarei Na casa do Senhor Para todos Sempre Irmã Fala olhando pra ele Não fala de lado Não Não fala de lado Parece que você não tá Levando a sério Fala assim Eu habitarei Na casa do Senhor Para todos Sempre Declara isso Declara isso Fala Fala isso Fala isso Com vontade Porque a proteção Do Senhor Tá sobre aqueles Que declaram A vida A vida Em abundância Senhor como Pai Então Deus Supre Conduz Protege E é amigo De você Amém Eu queria falar isso Com vocês hoje Eu queria que você saia Estar aqui hoje Com essa certeza Que o Senhor Deus Aquele que cura Que santifica Que protege Ele É Supridor Ele te conduz Ele te protege Ele age com bondade Mas ele goza Para seus filhos Basta Você Agora Levar a mão No coração E dizer assim Pai Eu te recebo Amém Fecha os teus olhos Eu queria que Onde é que tem Os pedidos de oração Nós Tem uma Motoculto No Motoculto Aliás Motoculto Sempre tem esse negócio Nós entregamos E você vai E você vai escrever O seu pedido de oração Nós vamos pegar Domingo de manhã Nós vamos queimar Os pedidos Obrigado Mas eu queria Desde já Declarar A benção de Deus Escreve O que está No seu coração Ninguém vai ler Esses pedidos A não ser o Senhor Prepara Escreve Diz o que é Que você deseja O que é O anseio Do seu coração O que é O problema Que está te afligindo O que é O sonho Da sua vida O que é O que você Quer Do Senhor Vamos dar Cinco minutos Para o pessoal Escrever O que é